Chegamos com o Curitiba. Viemos até aqui para juntos com vocês vivermos momentos inesquecíveis. Vamos compartilhar alegrias, dividir emoções e curtir. Direto de Belém do Pará. A festa mais dançante e contagiante do planeta. Vocês estão preparados? Então vamos juntos dançar e aproveitar cada minuto dessa festa. E para comandar o trio que sacode e balança as pistas de danças em toda a região norte do Brasil. DJ Vitor, DJ Ellison e DJ Juninho Pop. Juntos, eles irão proporcionar a vocês um show de ritmos contagiantes que irá ficar marcado e eternizado em suas memórias. Venham todos comigo na contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Joga o bracinho para cima, quem é filho de Deus aí, joga, joga. Joga o braço para o céu. Quem é paraíso aí, joga o bracinho para cima. Vai começar. E agora, com vocês, a verdadeira festa para esse que não deixa ninguém parado. É o Vitor no Chão. Nem Vitor. É? Ou não é DJ Ellison? Sempre é bom estar com vocês! É? Ou não é DJ Juninho? Tem que ser! Vamos lá, família! Agora o bagulho doido vai começar, galera! Joga! Joga pra cima! Joga pra cima! Hoje eu vou daria a picada, 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 hoje eu vou daria a picada, 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 Simão! O águia chegou O águia chegou O águia chegou O águia chegou O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou Chegou, o águia chegou, o águia chegou Chegou em Curitiba! É o laço de sul do país! É o laço de super pop! E a guitarra! Fácil da grátis! A guitarra! Fácil da grátis! Música Todos, vão para oto, ten um verdadeiro. Chamamos o águia! Diame! 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 E assim vamos para cima, vamos para cima Vamos para cima, vamos para cima Filme, filme, que a nossa onda é assim É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo Que papo é esse, meu irmão, top? Toque a qualquer parada e em qualquer lugar E aí, pô, e aí, pô, e aí Lá, lima, 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 lima Joga o braço para o céu, aí, quem é paraense? Quem é paraense? Joga, brusinha, para cima, para cima Para todo mundo, todo mundo, vai explodir de novo Todo mundo, todo mundo Um, dois, três Explode o bagulho Um, dois, três, quatro, cinco Que piscinho lá no pop E doido, e doido, e doido, e doido Só quem já falou nessa aqui Joga e goste essa aqui Equipe Fênix Parabéns a vocês Eu quero esse camarote mais pra cima aí Eu quero esse camarote mais pra cima aí Daqui a pouquinho a gente vai aí E assim Um Dois Dois Vá, do Sigo LNC, Juninho e Vitor Amor, eu sei que eu falhei bem Amor, eu sei que eu te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Custa tanto Vê, sente Sente, sente Se tu ainda me amas Amas, amas Se tu ainda me amas E eu peço pra vocês assim Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Live E aí, como é que é? Se me partiu Meu coração E se pra todos Não quero mais Não servia pra você E de mão dadas não iria Meu amor Agora veja o sol O banco virou Como esse mundo gira Como isso não contou Não contou que pudesse mudar Que viria a me amar Acho graça porque não restou Nenhum tiquinho do meu amor Agora veja o sol O jogo virou O jogo virou Como esse mundo gira Como isso não contou E agora? Agora vai sofrer na minha mão Provado o seu desprezo e solidão O super pop é curitiba A tradição E a galera do A&S E o meu DJ Viviane Batidão É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher Vamos parar DJ Betinho Isabelense A empresa Fábio 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 Aqui ó Aqui ó Dois anos E a gente tá juntos O banco virou Como esse mundo gira Como isso não contou Os impregnados E doida 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 E faz assim comigo Ei Ei Gol Ei Gol Ei Gol Vale de dinheiro Isso vai chover Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Já veio o DJ Cougas invadimos de pé dentro E comemos várias chameiras Várias 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 DJ Anderson Várias 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 Chegue a hora Acelera Acelera tudo Quem é que tem moto aí no meio da galera Quem é que tem moto aí Acelera Acelera é moto aí Libera a missão Vivera a missão Vivera a missão Vivera a missão Doente amor Essa música Mexe com o coração de muita gente Quem aí já botou chifre em alguém na vida aí Quem já levou chifre Mas já botou um bocado também né Mas aqui Juninho Ninguém vai sofrer hoje não Ninguém vai sofrer hoje não Aqui todo mundo tá muito feliz Não tá E quem tá feliz Bota o braço pro céu aí Bota o braço pro céu Só quem tá feliz Só quem é para esse Bota o bracinho pra cima Porque só sofre de amor Como, como, como Só sofre de amor que não conhece o Pop Live Só sofre de amor que não conhece o Pop Live Só sofre de amor que não conhece o Pop Live Só sofre de amor que não conhece o Pop Live Cara de brava que me dá maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabundo Ela é humana 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 Você é seu dinâmico Você faz foda Você faz foda Volei, faz foda Volei, faz foda Volei, faz foda Volei, faz foda A cara vai ficar com a chica E a gente vai ficar com a chica Volei, mando Do estúdio Super Eletrizante Do Arcarada É o que doidas É o que doidas Olha o grito da Fex Só que é o seguinte, Jirinha A gente sabe que é rock doido Mas Quem sente falta Deu nossa terrinha aí Bota o bracinho pra cima Pergunta aqui Quem sente falta Do açaí aí A gente falava, né Posso açaí Mas a gente tá aqui Pra vocês Então joga o braço pro céu Por isso que a gente sempre honra A nossa bandeira Quem é para esse Bota o bracinho pra cima Joga aí a mãozinha Todo mundo que tá feliz Joga a mãozinha pra cima Para esse Quem é para esse Joga o braço pra cima E agora começa a jogar Pro lado e pro outro Assim, ó Direita Esquerda Direita Esquerda Vai Direita Esquerda Direita Juninho Puxa tua guitarra aí Maninho Deixa eu ver Joginho Provinho E aqui é segurança Isso aí Vocês, 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 vocês Tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei seu celular Vem uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Quem sabe, quem sabe, quem sabe Eu sei, é quem se faz, é quem se paga Sou os apaixonados Eu rindo a sua cara e vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer De nunca mais Vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder São 32 anos de sucesso Por onde eu vou A menina da janela Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como se sou O poderoso cobra Encontrar você Com o dia de um milho consagrado Sou como se sou Minha garotada Minha garotada de mocheira Então deixe comigo Deixe comigo Deixe comigo Deixe comigo Como é que é essa música? Não existe fronteira Não existe barreira Que eu não possa trazer Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama Respira aí vai Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo E o bagulho vai ficando Doido 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 Vai Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Eles são Porque o destino Mudou nossa felicidade Quem curte uma boa Marcante aí Quem curte Quem curte O que eu faço amor Com o vaso que ficou Pena minha E aí Josi Josi de Bragança A pragantinha Não é Josi Baby onde você está E o que? O nosso amor foi Mais que um sonho Quanta Uma louca paixão Vem diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Segura mais essa aqui Elison Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Comandando os sons Mais tocados do planeta Elison e Juninho Os irmãos Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurra Que é só meu Um amor tão puro Vivemos Será E a galera de Maquiapá também São os nossos vizinhos Do estado do Pará Meu irmão Galera do Amapá Maquiapá Vieram com os irmãos Elison e Juninho Tocando assim ó Tag DJ Elison Tag DJ Elison Curte aí Guritiba Havia a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Minha família tá com o meu também E Valnei Depois Valnei Você manda aí O nome de toda a galera Que tá com você Amigo Valnei Representante da Raime que tá aí Gente nossa Ele e sua esposa Obrigado viu mano Obrigado mesmo Fico muito feliz De estar junto com você A gente vem atrás de você A distância só faz me machucar De onde você quer os irmãos E o primo Alisson Eu vivi com você Eu vivi com você E aí Fernandinho E aí Fernandinho E aí Fernandinho E aí Fernandinho Eu vou negar Sofrer demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma boa E aí Fernandinho E aí Fernandinho E aí Fernandinho A herdeira E aí Fernandinho Me agradece o carinho No Paraíba O Renan Me tá aí representando Que eu ia chorar por você Amanhã ele vai entrar pela Globo Ao vivo Viu Renan Que eu ia chorar por você Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E doida, doida, doida Tá faltando Tá faltando E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Mais uma maninha Aí fica difícil Bora fazer de novo Galera não esquece A galera não esquece De jeito nenhum Joga pra cima Joga pra cima Um, dois, três Agora aponta pro céu São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam É festa de paraíso Bate o choquinho pro céu Choquinho pro céu Choquinho pro céu Choquinho 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 Quem sabe canta vai Oh, 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 oh Bate ao impensão Oh, 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 oh Vê se me esquece Acabou, foi Acabou, acabou Não, 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 não Você vacilou Eu tô falando grego não sou O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não precisa Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não precisa Pra viver o seu amor Vem, Alisson! É o Disque Man, Josi É o Disque Man, Josi Quem tá tocando é o Liderson de CoraCi É o Disque Man, Josi É o Disque Man, Josi Quem tá tocando é o Liderson de CoraCi Ele detona Amigo Elson, vem com a gente Alô, Elson! Vai, que intenção A nave Chará, é? Tu é de CoraCi É, que é doido? Vai, que intenção A nave pancadão Tu é de CoraCi Vai, vai, vai! Vai, que intenção Uh! 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 Só quem vai beber todas hoje aí Joga o bracinho pra cima Vai ficar muito bem, mudou Senhor! Ela tá beba doida Manda cheiro verde Por aí! Uh! Liderson Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba! Tá doida! Ela tá beba doida Ela tá beba doida E a garotada! E a garotada de mocheiro! Tá beba! Tá doida! Rapaz, vocês são demais, hein? No Brasil todo! No Brasil todo! Ela chegou Ela é um perigo Só sai na mesa Quando ela sai com litro Ela chegou Ela é um perigo Só sai na mesa Quando ela sai com litro Me liga e diz quem já me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Por que não volta atrás Meu amor Me liga e diz quem já me ama Me liga e diz quem já me ama Eu tô na mesa Aí da Naves Aí o senhor também Pop 10 Aí o senhor Pop 10 Esse cara eu conheço Levou a minha paz E o manhã da série Eu tô na mesa 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 Hoje eu acoltei sozinho E me deparei E aí, deu pra fazer o negócio? E aí, deu pra fazer o negócio? Minhas mensagens eu mandei A noite inteira eu chorei E você nem ligou O pretinho Preciso de você aqui Entenda, eu quero só E aí, primo Guigo? Aí eu só te vejo de olhar Os irmãos Edson e Juninho É o Super Pop 3D Fazendo S eu lembro de você É o Super Pop 3D É o Super Pop 3D Fazendo S eu lembro de você Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Coração blindado Cadê o coração blindado? Quem nunca traiu? Quem nunca? Vai! Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas aí tem aquele coração Que é vagabundo também Não é verdade? Mas veio você Me deixou em segredo E agora? Me desamou Quero ouvir quem tá solteiro aí Mas veio você Quem é sincero também Jogando o bracinho pra cima Cantando bem alto E aí tem aquele coração O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Que eu tô? Que eu amo você Podem me prender pelo que vão fazer Mas tudo bem Eu amo você Você! Joga o braço pra cima, bate na palminha, bate na palminha. Tem alguém do Pai Sandu aí? Tem, tem, tem. Tem alguém do clube do Rema aí? Tem, tem, tem. Então bate na palminha só quem tá solteiro, vai. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Bate, 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 vai acelerar. Parabéns, Su! Parabéns, Su! Parabéns, Luz! Parabéns, Vídeo! Parabéns, Equipe! Parabéns, Gabriel! Talvez você já saiba, nosso lembrança, só tá faltando o copo, bicho! Que estão dentro de mim, eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sentou... Me agarra no roxo doido da 14! Que me dá pra essa dor... Aquele sentimento... Leve sonhos de orelho... Não tem nada, só atrapalhou... A nossa história chegou ao fim... Também confesso que sinto em mim, bem velho... A saudade que me falou... Ainda tenho seu nome em mim... Também tenho seu nome em mim... Abrindo no morro... Sua cidade, mercenórias... Tem gente que vai sair carregado de tanta gelada, ajuda a mim... Que está sem o nome em mim... E aí, eu soube, soube, soube... Eu fiz uma fogueira... Esperando o meu amor... Tomou conta do terreiro... O borrosinho... Isso aí é mais... Não bate o meu tema no pará... Na madrugada, já chegou quem eu queria... Foi a dar, mas eu sofri da beleza que surgia... Vela lá, eu vou cantar de alegria... Quem espera sempre alcança... Meu amor já me resistiu... Vinha raiou... Rastro na areia... Vinha sereia... São João é o amor... Vinha raiou... Rastro na areia... Vinha sereia... Vinha sereia... Rastro na areia... Arrasta o fogão... Bora voltar aqui... A galera tá afim de curtir! Agora todo pareense que se preze... Faz o trinzinho da sacanagem... Faz! Faz! Na emenda... A maria corda direito... Na emenda... Pra corda não rebentar... Na emenda... Quero um trabalho bem feito... Todo mundo satisfeito... Brincando de emendar... Na emenda... Tem moça que quebra a chura... Na emenda... E depois não pode emendar... Na emenda... Mas cantador de viola... Isso sim é festa de Paris! Segura a missão! Na emenda... Na emenda... Na emenda... Na emenda... Eu vou fazer um engenho... Na emenda... De corda de caruá... Na emenda... É um trabalho bonito... Mulher torcendo os cambicos... Fazendo a corda coxá... Na emenda... Na emenda... Na emenda... A banheira... Vamos nós pra navegantes de novo... Na emenda... A tristeza criou dólar... E domingo em Florimba... Fernando... Na emenda... É um forró... Quatro, dois, coletivos... Ô seu menino... Desemenda agora que eu quero ver! Desemenda... Desamar o nó direito... Desemenda... Da corda não arrebentar... Desemenda... Era um trabalho bem ver... Todo mundo está... Então bom... Não pode emendar... Desemenda... Doça que não quebra a chura... Desemenda... Não dá o que falar... Desemenda... O cantador de repente... Quando toma água tente... Começa a desemendar... Faz o seguinte... Faz o seguinte... Faz o seguinte... Deixa o trezinho de lado aí... Deixa o trezinho de lado... Agora faz o seguinte... Esse cara que está do teu lado aí... Essa menina também que está do teu lado... Dá um abraço bem forte nela aí... Dá um abraço bem forte... E isso é festa de paraense... Paraense que é paraense... Diz assim pro teu amigo aí... Diz assim pro teu amigo... Eu te amo... Porra... Não... Não escutei... Vou contar de outra e três... E vocês vão cantar... Falar bem alto... Vai... Um... Dois... Três... Eu te amo... Eu te amo... Eu te amo... Sai do chão... Eu te amo... Eu te amo... É uma mulher... É uma mulher... Carliga... Carliga... Na dança do Cosacol Em Curitiba, com o Pobre, porque ela é dessas É um forró mastruz com leite Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cosacol Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cosacol E é o seu aqui, Alisson Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora em bolá Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Quem tá solteiro, agora vai dançar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora em bolá Eu quero ver, ô menino, eu quero ver O cara em bolá pra você cantar É macaco, caco, macaco, 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 ó Macaco, ó, do macaco, macaco, dou macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão É tudo macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O cara que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Aí com a gente, rapaziada Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver, oh menina, eu quero ver E aí, oh! A garça namoradeira Namora o malandro rubu Eles passam a tarde inteira Causando o maior rebu Na doca do... É Marcelo Elita, tem gente chegando aí, Nelson Vai de tudo aqui com a gente No meio do pitiu Ele estava no aniversário da imprensa pop, garoto No meio do pitiu Eu fui cantar carimbo Lá no ver o peso Urubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Pessoas vão insistir Cuidado Vou apassar, vou cantar carimbo Bota na cabeça do prazo No meio do pitiu 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 DJ Darlan, toda a galera, o Rony, o punk, vai ser muito bom essa honra Apoio nesse ano Aí amanhã o cara vai dizer, eu fui na festa do Alex e Jorninho E os caras toqueram tudo o que custia no parado Menino que fazia com seu rebolado Menino que fazia com essa saia rodada Se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro, para pra te ver menina Diz o que fazer com seu rebolado Ai ai, menino que fazia com essa saia rodada Ai ai, é na... Aí o Rob Gol falou Ai meu açaí Menina, ai menina Vem pra roda Boa vez que na próxima eu trago açaí pra você Aqui tem carimbol Todo mundo balança no teu barato Por embora É um pratinho pro primo Ai menina Vem pra roda Ai menina Aqui tem carimbol Todo mundo balança no teu barato Por embora Saia gajinha do teu rodado Saia gajinha do teu barato É live Veio 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 Tchau.